Salve salve Começando mais um videozinho Esse é o canal do Jura Tá piscando, tá gravando Jura 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 Vamos lá. Vamos lá. Então é isso aí, galera. Mais um videozinho aí que eu trouxe vocês aqui pra curtir aqui no Rio de Janeiro. Mais um pauzinho aí no aterro a bordo de MT-09 Eclipse. Um forte abraço a todo mundo. Salve, salve. Tamo junto. Valeu.